Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Nalva Faustino e sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal. O vídeo de hoje vai ser lá na Renner e eu vou escolher aqueles looks bem bonitos pra compartilhar com vocês. Já peço pra vocês, antes de sair desse vídeo, já deixa o teu joinha, se inscreve no canal, ativa aí as notificações pra não perder nenhum vídeo e bora deixar essa conversa. Roda a vieta, bora pro nosso vídeo? Bom, meus amores, começa no nosso provador aqui na Renner. Eu peguei essa blusa, ela é da Cortelli, peguei no tamanho P e ela custa R$159,90. Ela tem uns botões aqui na frente, ela tem essas listras bem bonitas e ela tem também uma costura aqui na manga que você pode dobrar ela também. Achei muito bacana. Ela, gente, se eu fosse comprar ela, eu tinha que pegar no tamanho PP, porque eu acho que ia ficar um pouquinho menor pra mim. Mas esse tamanho eu achei bem confortável também, mas eu compraria o tamanho PP. Bem bonita mesmo, gostei bastante. Ela é uma camisa assim, que veste super bem. Pra combinar, eu trouxe essa saia, gente. Eu tô apaixonada nessa saia. Quero ver se ela entra em promoção pra eu comprar, porque ela é muito linda. Ela é da Cortelli, peguei na numeração R$38,00. Ela custa R$239,90. Eu também pegaria ela no tamanho R$36,00, que eu acho que ia ficar bem mais ajustadinho aqui na cintura. Ela tem essa parte aqui, gente, tem um cinto pra dar uma graça mesmo. Ela tem umas pregas aqui na frente. Gente, pense numa saia que ficou linda. E essa cor tá super em alta, que é uma cor cinza. Olha que lindeza essa saia. Amei esse conjunto e compraria, sim, essas duas peças. E assim ficou linda. E aí E aí E aí E aí E aí Trouxe esse vestido pra mostrar pra vocês, ele é da A Collect, eu peguei no tamanho M e ele custa R$ 259,90 no tecido linho. Gente, ele ficou simplesmente maravilhoso, ele tem essa aba aqui na frente, que tem esse trançado também, ficou muito bonito na parte da frente, tem uma abertura bem pequenininha aqui, mas não incomoda aqui perto da barriga, não incomoda, o seio fica tudo alinhadinho, tem essa aba bem bonita, atrás ele tem um zíper e aqui na manga ele tem um pedacinho de elástico também, que ficou super bonito, achei ele muito lindo, gente, lindo mesmo. Um vestido assim, caiu como uma luva no meu corpo tamanho M, porque esse tipo de vestido que é um pouquinho mais pesado tem que ser o tamanho M, tá? Mas ele é lindo, perfeito mesmo, e eu compraria. Bom, meus amores, trouxe mais duas pessoas pra mostrar pra vocês. Mas antes, eu quero convidar vocês pra dar uma passadinha na minha loja de acessório lá no Instagram. Vou deixar o Instagram aqui, já aproveitar e já seguir a gente lá, tá? Segue lá, fala comigo que eu entrego pra todo o Brasil. Tem bracelete, tem brincos, tem colares, anéis, tudo assim, bastante lindo. E eu tô lançando agora uma nova coleção. Essa blusa, gente, simplesmente maravilhosa. Maravilhosa, ela é da Acolect, peguei no tamanho P e ela custa R$ 99,90. Ela é de malha, mas com a manga em tricoline e tem umas aplicações prateadas. Gente, é a coisa mais linda essa blusa, como vocês estão vendo. Pra combinar, eu trouxe essa saia em tricô. Ela é essa saia da Blue Steel. Peguei no tamanho P e ela custa R$ 99,90. Olha que coisa mais linda essa saia. Vestiu super bem, deixa o corpo bem alinhadinho, como vocês estão vendo. Atrás, ela tem uma fenda e vestiu assim perfeito. Eu amei, gente, amei. Deixou o bumbum bem alinhadinho, ficou bem bonita mesmo. E eu compraria essas duas peças. Bom, meus amores, peguei outro vestido maravilhoso. Esse é da nova coleção. Pra você que não viu o especial vestidos, já está aqui no canal. Dá uma olhadinha lá, que tem cada modelo assim, belíssimo. Esse também é da nova coleção, tá? Ele é da Blue Steel, peguei no tamanho 1M e ele custa R$ 219,90. Ele tem um elástico aqui na parte embaixo do seio, um zíper na lateral. Essa abertura aqui embaixo, assim, pertinho do seio. E ele tem uma alcinha. Um é trançado com duas cores e a outra é lisa. A alcinha ficou grande, teria que ajustar na parte de trás, né? Mandar uma costureira dar um pontinho e tudo pra ficar ajustadinho. Mas ele é um vestido assim, bem bonito. Olha que estampa linda de coqueiro. Belíssimo ficou e eu compraria essa peça. Trouxe mais um look pra mostrar pra vocês. Aqui eu tô mostrando meus acessórios. Que bons acessórios fazem toda a diferença, né? Na composição dos looks, né? Olha como fica bonito. Pra começar, gente, essa blusa é bem bonita, sem manga. Ela é da A-Collect. Peguei no tamanho M e ela custa R$139,90 em tricô. Eu não gostei dessa aba aqui. Esse babado aqui, gente, é muito pesado. Porque o tricô, a blusa em si, é bem levinha. E o babado, como é mais grosso, então fica levantando e fica muito alto. Eu não curti muito, gente. Tentei de todo jeito baixar, mas não baixava. Sempre que, ó, ficava assim, tá vendo? Como vocês estão vendo? Então, não gostei, não curti muito. Vestiu bem e tudo. A cor é bonita, mas eu não gostei desse detalhe aí. Então, por isso, eu não compraria ela de forma nenhuma. Eu tentei de vários jeitos, mas não deu certo. Pra combinar com ela, eu trouxe essa calça. Ela é bem bonita mesmo. É uma calça reta. Ela é da A-Collect. Peguei no tamanho 36 e ela custa R$199,90. Gente, pense numa calça linda. Que calça linda. E ele tem também aqui um cinto que ele é preso. Tem um elástico aqui na parte de trás. Mas eu acredito que desmanchando um pontinho aqui dá pra tirar o laço, tá? Pra usar com outro cinto também. Mas esse cinto deu toda a graça à peça. Olha como é que ele é. Ele tem uma pressão aqui. Simplesmente perfeita essa calça de alfaitaria preta. Amei, gente. Amei o conjunto. Essa cor da blusa tá super bonita. Só não curtir o babado. Mas eu compraria uma nessa cor pra usar com essa calça. Lindíssima, gente, a calça. Amei e compraria só a calça. Trouxe mais um look aqui pra mostrar pra vocês. Peguei essa blusa body. É da Collecto. Peguei no tamanho PP. E ela custa R$159,90. Gente, ela é bem bonita. Gostei bastante. Ela tem esse efeito balonê. O forro dela, gente, é poliéster com elastano. Que é a parte de baixo, né? E aqui, gente, esse balonê tá super em alta. E eu quis trazer pra vocês. Pra combinar, eu trouxe esse short. Ele é da Collecto. Peguei no tamanho R$38,00. E ele custa R$139,90. Depois, eu quero mostrar ele bem direitinho o outro look. Ele já vem com cinto. Gente, é bem bonita essa bermuda de alfaiataria. Olha como ficou linda. Linda mesmo. E vou trazer com outro look pra mostrar ela bem direitinho pra vocês. E compraria essas duas peças. Bom, gente, como eu gostei bastante dessa blusa, agora eu quero mostrar direitinho a bermuda. E fez um conjunto lindíssimo, né? Essa blusa, gente, ela é bem bonita. Ela é da Cortelli. Peguei no tamanho P e ela custa R$159,90. Agora, essa bermuda, gente, é bem bonita mesmo. Na verdade, é um short. Ele custa R$139,90 e eu peguei no tamanho R$38,00. No site, gente, eu dei uma pesquisada, só tem essa cor que eu tô colocando aqui, tá? Não tem mais as cores. Na loja, você encontra preto, que é essa cor. É bege e branco, tá? Mais linda e eu compraria. Trouxe outro look pra mostrar pra vocês. Peguei essa blusa, ela é da Cortelli. Peguei no tamanho P e ela custa R$139,90. Ela tem dois babados aqui na frente. E já, já eu falo um pouquinho mais. Eu quero falar da calça porque, como a blusa tem dois babados, eu terminei colocando por dentro, né? Pra mostrar a calça. Essa calça é da Acollect. Peguei no tamanho R$34,00 e ela custa R$239,90 no tecido crepe. Gente, essa calça maravilhosa. E olha esse cinto em formato de coração. Que coisa mais linda. Ficou um tamanho bem bom. Eu amei. Ela tem duas pregas aqui na frente. Ela tem um bocinho embutido na parte de trás. E ela é uma calça que desce reta. Olha que lindeza essa calça, gente. Muito bonita mesmo. E com certeza eu compraria ela. Gente, imagina ela com um bode. Pra aparecer bem, bem direitinho o cinto todo. Como a blusa, quando eu tô mostrando pra vocês aqui, tá vendo como é que é a blusa? A blusa também, gente, é lindíssima. E eu compraria essas duas peças. Bom, gente. Nesse último look, eu voltei com essa blusa, né? Vesti ela novamente pra falar um pouquinho dela pra vocês. Esse que não deu pra falar direito no look anterior, né? Essa blusa, gente, é da Cortel. Peguei no tamanho P. Ela custa R$139,90. Como vocês viram, ela tem dois babados aqui, ó. Ela é um tecido bem fininho, bem bonita. Só que eu não consegui mostrar direitinho, né? Mas ela veste super bem. Eu tenho um modelo desse de blusa que eu acho uma lindeza mesmo. Aqui na parte do pescoço tem dois botões aqui atrás. O tecido é bem fininho, mas se você usar um sutiã cor pele, não dá pra aparecer, tá? Bem bonita mesmo, eu compraria. Pra combinar, eu trouxe esse short, ele é da Cortel. Peguei no tamanho P. Ele custa R$119,90. Gente, pense num short que vestiu super bem. Tem elástico aqui na parte de trás. Tem um bolsinho aqui embutido na parte do bumbum. Na frente tem dois bolsos, bem bonito mesmo. Eu achei ele super bonito. E esse conjunto ficou lindíssimo, né? Agora, gente, não sai daí que eu fiz um tour nas bolsas, no sapato, na loja. Tá muito lindo mesmo. E não pula esse vídeo, não. Fica até o final que eu tenho certeza que você vai amar. Deixa sua curtida, seu comentário, sua presença é sempre muito importante aqui no nosso canal. E te espero no próximo vídeo. E não sai daí. Vamos conferir o tour? Tchau. 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 dúvida, é só tu me chamar aqui que eu respondo teu comentário, tá? Então, é isso. Grande beijo pra vocês e te espero no próximo vídeo, ó. Tchau!